Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade e dos países de língua portuguesa. Música Uma manhã a carregar trouxas e embrulhos na cabeça rendeu 11 dólares a Elisa Matingo, 54 anos. Ajuda quem atravessa a fronteira de Machipanda entre Mochambique e Zimbábue. Uma manhã a carregar trouxas e embrulhos na cabeça rendeu 11 dólares, cerca de 10 euros, a Elisa Matingo, de 54 anos, que ajuda quem atravessa a fronteira de Machipanda entre Moçambique e o Zimbábue. Todo o dinheiro é bem-vindo, mesmo que seja às custas de uma crise. Há muitas cargas a circular porque o Zimbábue voltou a viver uma derrapagem económica, acentuada com uma grave escassez de dólar americano. Em 2018, o Zimbábue impôs restrições às compras dos seus cidadãos em Moçambique, limitando as quantidades de óleo, arroz e farinha de milho, produtos básicos para a dieta das famílias africanas. Isso refletiu-se também no negócio das viúvas de frete, o nome dado às carregadoras porque no início eram biscate de viúvas que precisavam de um rendimento alternativo. Em 2020, o cenário mudou. Agora, os zimbabueanos vendem sabão, bebidas energéticas, pão de forma e sumos em Moçambique e com os lucros compram arroz, farinha de milho, óleo e roupa e sapatos usados para o seu consumo. O vai e vem era exclusivo de milho, as mulheres mais velhas e muitas eram mesmo viúvas, mas a atividade está a atrair pessoas mais jovens, incluindo homens, que também são apelidados de viúvos de frete. O movimento de zimbabueanos que entraram em Moçambique teve um aumento exponencial na primeira quinzena de fevereiro de 2023, segundo os Serviços Provinciais de Migração de Manica. O presidente angolano, João Lourenço, disse que a França tem em Angola um parceiro neste continente africano. Conta também com este país para a transição energética. Foram assinados alguns instrumentos de cooperação, exatamente o quadro, na presença dos dois chefes de Estado. E Angola reitera o seu interesse em cooperar com a França em vários domínios, nomeadamente no domínio da agricultura, portanto, da agropecuária, da transformação dos produtos do campo, das pescas, do turismo, da energia, algo que já não é novidade, portanto, já vem acontecendo praticamente desde que Angola está independente. Nesse domínio da energia, contamos com a França também para a transição energética, para fontes amigas do ambiente. Portanto, a Angola fez essa aposta já há algum tempo e, para a sua concretização, contamos também com o Nowal francês e com o investimento das empresas privadas francesas. A França tem trabalhado com a Angola nos domínios da educação, do ensino superior e nós estamos igualmente interessados em continuar, portanto, é uma boa parceria que encontramos a nível dos nossos parceiros europeus. Deixe-me destacar aqui o facto de estarmos a construir em Angola uma escola, a Escola 42, que é de inspiração francesa, portanto, é uma escola de sucesso no mundo, mas que está inspirada, portanto, numa iniciativa francesa. Não a podemos visitar nesta oportunidade porque, lamentavelmente, a obra não está concluída, mas fica para uma próxima oportunidade. portanto, Presidente Macron, mais uma vez, muito bem-vindo a Angola e creia que tem em Angola um parceiro aqui neste continente africano que vai cooperar com a França em praticamente todos os domínios, incluindo no domínio da segurança, da paz e da segurança, não só no nosso continente, como também no resto do mundo. Em Portugal, mais de 400 tratores circularam em marcha lenta nas Caldas da Rainha em protesto contra as políticas do governo para o setor agrícola. A Confederação dos Agricultores de Portugal considera esta a maior manifestação efetuada na região oeste. Mais de 400 tratores circularam em marcha lenta em protesto contra as políticas do governo para o setor agrícola. nesta que a Confederação dos Agricultores de Portugal considera a maior manifestação efetuada na região oeste, os agricultores garantem que não são os grandes responsáveis pelo aumento dos preços dos alimentos. Reivindicações hoje têm a ver essencialmente com esta ambiguidade que se está a gerar na comunicação social de que os agricultores são os grandes responsáveis pelo aumento dos preços dos alimentos, quando os aumentos dos preços dos alimentos nem sequer ainda refletem o aumento dos custos que levámos para os produzir. E uma das razões por que os custos também aumentaram é porque os agricultores não receberam as ajudas prometidas. Os agricultores queixam-se ainda de incompetência do Ministério da Agricultura que dizem estar a dificultar as candidaturas às medidas de apoio para o novo período de política agrícola comum. É necessário que o governo ponha a mão na consciência se a tiver e que altere as circunstâncias, que altere os procedimentos, coloque as verbas europeias à disposição dos agricultores, coisa que não está a fazer. Na verdade não temos respostas políticas do Ministério, estamos desapoiados, tudo o que a gente leva ao Ministério ou levou ao Ministério para procurarmos algum consenso nada aconteceu, não é só no arroz, conforme disse, isto é transversal e por isso estas manifestações é o reflexo do que tem acontecido até agora. Temos também a situação dos apoios que nos retiraram, que estavam contemplados no PEC 2020 e que neste momento não existem sem qualquer justificação. Os protestos dos agricultores vão voltar a fazer-se ouvir no dia 9 em Beja e dia 24 em Elvas. Além de manifestações, os agricultores garantem que estão previstas outras formas de luta. O fim dos combustíveis fósseis até 2030 e energia 100% renovável e acessível para todas as pessoas até 2025 foram o mote da manifestação pelo clima. Juntou centenas de jovens em Lisboa. Centenas de jovens participaram esta sexta-feira numa marcha de protesto em Lisboa contra a inação do governo em relação às alterações climáticas, gritando palavras de ordem como mudar o sistema e não o clima. Estudantes em várias cidades portuguesas manifestaram-se para alertar para o aquecimento global e para a necessidade de serem tomadas ações para o trabalho. Iniciativas que decorrem em todo o mundo e se inserem no movimento Fridays for Future, iniciado pela jovem sueca Greta Thunberg. Em Portugal, numa organização do movimento Greve Climática Estudantil, os jovens exigem o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e energia 100% renovável e acessível para todas as pessoas até 2025. O nosso objetivo para esta greve era conseguir mobilizar a sociedade connosco pelo fim aos fósseis até 2030, pela eletricidade 100% renovável e acessível até 2025. Nós já ocupámos as nossas escolas no Devembro e o governo continuou a ignorar o nosso apelo, e continua a proteger os interesses privados das empresas à frente das nossas vidas. Não é preciso apenas estudantes, vai ser preciso toda a sociedade mobilizar-se e lutar-se connosco. Se nós queremos parar com os fósseis, isso envolve parar o gás que é usado para produzir a eletricidade, envolve um sistema de eletricidade renovável e tem que ser acessível para toda a gente, porque a energia é um direito, não um luxo. Passámos uma década em que os mais ricos ficaram mais ricos e passámos um ano de enorme provoção às pessoas, aumento do custo de vida e quem é que enriqueceu foram os grandes grupos económicos das energias poluentes. Vemos por todo o mundo, mas também em Portugal, as petrolíferas apresentarem lucros de milhões. Ora, quando nós precisávamos de fazer a transição climática, são aqueles que nos trouxeram este caos climático que estão a ganhar. É por isso necessário que nós nos levantemos enquanto sociedade para exigir uma mudança e estes jovens mostram o exemplo dessa mudança necessária para a geração deles, mas para todas as gerações, para garantirmos que o mundo tem futuro e que nós não ficamos reféns dos males que lhe fizemos. O Governo tem permitido, como outros governos à escala europeia, que os que nos trouxeram esta crise sejam os beneficiários da crise. O Governo não quis tocar, por exemplo, nos lucros da Galp. A Galp é uma petrolífera, pertence à economia que nos trouxe a este desastre, a este caos climático. Ao não fazê-lo, está a compactuar com este desastre climático. Depois diz que tem um conjunto de metas sempre para o futuro, sempre para a frente, mas não altera o presente. No presente, quem está a ganhar são aqueles que nos estão a fazer mal a nós e ao planeta. Lembrando as ocupações de escolas do ano passado, os jovens reafirmam que a partir de 26 de abril vão voltar às ocupações de estabelecimentos de ensino e apelaram a toda a sociedade para que se junte a esses protestos. A Caixa Geral de Depósitos de Portugal teve lucros de 843 milhões de euros em 2022, mais 45% do que em 2021. A Caixa registrou um crescimento de volume de negócios superior a 3 mil milhões de euros, apresentou um resultado líquido de 843 milhões, o que se traduz no ROE de 9,8, o que, obviamente, evidencia uma recuperação clara face aos ROEs do período 2011-2022 de menos 1,3. Como já vos tinha dito no trimestre passado, não foi ainda agora que conseguimos recuperar os prejuízos do ciclo anterior, mas estamos confiantes que isso possa acontecer em 2023. A Caixa teve um melhor resultado sempre nas operações por si atualmente detidas em termos internacionais. teve um resultado que vai permitir pagar depois de todas as autorizações e depois de todos os necessários passos superior a 350 milhões de euros em cash ao acionista, alcançando previsivelmente mais de 2.500 milhões de euros de reembolso ao acionista e aos investidores privados que nela investiram a quando da recapitalização. Nós, de facto, temos cerca de 36.300, o número vai mudando todos os dias, não é? 36.300 clientes com Paris aberto, dos quais, de facto, foram objeto de renegociação cerca de 3.600. Alguns fora do Paris, designadamente aqueles que, como eu referi, foram por nossa iniciativa. Outros ainda estão em negociação e outros é natural que, independentemente do prazo do decreto-lei já ter sido ultrapassado, nós, portanto, estarmos abertos à negociação se as famílias o precisarem. O sucesso da empresária luso-americana Michelle Peix avaliou-lhe um programa de televisão nos Estados Unidos e da América. Plataforma que quer aproveitar para dar a conhecer ao mundo aquilo que melhor se faz em Portugal. O nosso projeto chama-se 24 Horas Flip, 24 Hour Flip e foi, por acaso, a ideia de vender casas e renovar casas em 24 horas foi a ideia do meu esposo. O meu esposo além de ser meu sócio no real estate ele também é investidor e desde os 20 anos ele comprava arranjava e vendia casas fazia os flipping das casas. Então, há cerca de 6 anos atrás ele ficou muito frustrado com essa parte porque demorava muito tempo. Aqui nos Estados Unidos cada vez que temos de fazer alguma coisa temos de esperar pelos permites pela cidade e tornou-se a ser um processo muito longo e rigoroso. Então, ele teve a ideia porque é que não posso fazer isto em 24 horas? Quando ele me disse a ideia eu pensei que ele era louco não havia maneira de ser possível nunca ninguém fez nunca, se calhar, ninguém no país teve essa ideia de buscar uma casa comprar uma casa e renovar a casa completamente em 24 horas e pronto ele fez ele fez e até já já fez mais ou menos umas 50 casas e aqui estamos. O feedback que eu tive até agora foi tudo positivo é um programa que não é não mostra só a construção também mostra o design mostra o staging mostra as vendas mostra pronto a nossa vida pessoal e também de real estate e há muita gente que faz parte deste programa não só sou eu ou meu esposo empregamos à volta de 50 60 pessoas a fazer o projeto e a maior parte deles são portugueses está a ser um sucesso sim e Deus queira que um dia também podemos ir a Portugal e começar a renovar casas em 24 horas em Portugal Quando o Papa Francisco presidirá o acolhimento de participantes na Zornada Mundial da Juventude vai deparar-se com um coro que integrará elementos surdos Quando há 12 anos Sérgio Peixoto iniciou o projeto Mãos que Cantam não havia nada de semelhante no mundo o objetivo foi mostrar à comunidade que era possível envolver pessoas surdas na música E também foi aí nesse momento que eu disse é mesmo isto quero, quero quer dizer através da minha arte do meu saber como músico e com esta linguagem tão especial que é a música quebrar estas barreiras de comunicação através da língua gestual portuguesa também Então começámos mesmo do zero e construímos uma gramática gestual para dirigir pessoas surdas através da música portanto há uma construção de uma linguagem gestual linguagem musical através da língua gestual e aí conseguimos construir este universo de aliarmos pessoas surdas que possam cantar com a sua voz que é são os gestos A música dá para todos todo mundo é universal a única diferença que tem é a maneira como se sente porque as pessoas ouvintes é através da audição que o quanto lhes chega que a música chega e nós através do sentimento através da vibração e também através dos nossos olhos através de uma forma visual do movimento e nós sentimos desta forma a música é só formas diferentes de se sentir a música mas na realidade é possível para todos sentirem a música e a música é para todos A 3 de agosto quando o Papa Francisco presidirá o acolhimento a milhares de participantes na Jornada Mundial da Juventude no Parque Eduardo VII em Lisboa vai deparar-se com uma novidade absoluta o coro integrará elementos surdos Naturalmente percebeu-se que seria importante mesmo nesta ideia de inclusão a participação do projeto Mãos que Cantam nas jornadas não só porque eu faço parte da equipe mas por ter tudo a ver pela primeira vez há um coro de pessoas surdas nas Jornadas Mundiales da Juventude já tivemos em fevereiro o primeiro ensaio com o referão do hino porque vai ser uma marca o coro de ouvintes cantar também o referão em língua gestual portuguesa só isso é fantástico tenho a noção que serão cerca de 50 cânticos sim 50 cânticos por isso é que temos muito trabalho pela frente participar na Jornada Mundial da Juventude é um marco muito importante para nós e é também uma grande responsabilidade porque o mundo vai estar todo de olhos postos em nós e este projeto é de facto um projeto original pioneiro e é uma abertura também para que possam ver uma perspectiva diferente de um outro mundo que antigamente possivelmente não se pensava que existia e é importante estarmos e estes projetos cada vez mais abrem estas fronteiras nas Jornadas Mundiais da Juventude outros jovens surdos irão juntar-se ao coro de apenas seis elementos as atuações em todas as cerimónias do evento acrescentam a componente católica ao portfólio diversificado de atuações que além de concertos com orquestras passou já também por parcerias com músicos conhecidos como Jorge Palma Cuca Roseta Oxutos e Pontapés Na Guiné-Bissau no American Corner da Escola Superior de Chicoté músicos discutem ritmos musicais e falam sobre o Gumbé consideraram a música da Unidade Nacional da Guiné-Bissau e que deu o riso ao samba No American Corner da Escola Superior de Chicoté músicos guineenses e norte-americanos discutem ritmos musicais e falam sobre o Gumbé considerada a música de Unidade Nacional da Guiné-Bissau e que terá dado origem ao samba Para Juca Delgado músico e compositor guineense todas as etnias do seu país fazem Gumbé de alguma forma O samba vem eu digo taxativamente do Gumbé porque a matriz do Gumbé é a mesma matriz do samba e se nós formos a ver toda a linha da escravatura para o Brasil as pessoas foram escravizadas e levadas para lá levaram a sua música e nisso eu falo da Guiné-Bissau que devemos pôr a Guiné-Bissau no mapa dessa discussão e que não está porque é aquilo que se diz nós não escrevemos portanto temos razões para discutir e para falar e para estudar para perceber e defender a nossa cultura a nossa Guiné-Bissau muito no Brasil Para Juca Delgado o Gumbé é a música que mais bem ilustra a sua identidade nacional até porque é um veículo do crioulo guiniense O Gumbé para nós é como fado para os portugueses nós entendemos que é onde nós nos encontramos quando eu digo nós estamos a falar desse grande mosaico étnico que é composto que a Guiné-Bissau que compõe a Guiné-Bissau porque o crioulo também acaba por ser aquela língua que nos liga a todos e o Gumbé normalmente canta-se essencialmente se o Gumbé terá dado origem ao samba segundo músico e compositor terá sido o singa a música da etnia guiniense Macanha a dar inspiração à Bossa Nova Foram as informações de hoje voltamos na quinta-feira até lá a Bossa Nova Foram as informações a Bossa Nova Foram as informações Obrigado.